Estamos em este momento de oração, para aclamar por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfrentando um momento difícil na vida. We are praying right now for those who are in great need. Já tenho aqui nombres de pessoas que estão passando por um momento difícil. Eu tenho nombres de pessoas que estão sofrendo por tanto. Queremos orar por Joanne Sainz, Elissa, que foi diagnosticada com câncer e passou por os tratamentos e já está sanada. Glória a Deus! Vamos orar por uma bebê chamada Mari, de duas semanas de nascida e que nasceu com câncer também. Queremos orar por Marina, Nila, António Milara, Janice Smith. Ela tem cerebral pausing. Vamos orar por Rafael Ortega, que está luchando também contra o câncer. Agatha Guaianazes, com problemas espirituales e respiratórios. Vamos orar por Lodiera Luns, que tem câncer. E Dinoza, também que tem câncer. Vamos orar por Mark D. Digger. Vamos orar por Mark Digger. Ele tem câncer também. Vamos orar por Las Personas de Las Bahamas. Vamos orar por Las Personas de Las Bahamas. Deus Santo, Lord Jesus, Cláudimos neste momento. We pray out to you, oh Lord. Porque não há outro que puder ser as obras que tu faz. There's no more else like Jesus, like you, oh God. Não há outras pessoas que puder ser o que tu haces, Senhor. I am as God. Tu vai ser liberado. Ora com Deus. I am a power to heal the sick. Tu traz o poder para sanar o enfermo. Help the sick. Sane o enfermo. I am a exigustat cão chive. Sane. Those world of praise and sedans free right now. Sane o caramelo, spôrmo, and victoria. We cry out for victory. The power of us, my son, is not so filled. People are suffering so much. tanto sofrimento tanto horror so much suffering so much pain e todo esse é o único Senhor que tem o poder para ser o único que não é sempre pode ser e o único que não pode fazer algo que ninguém pode fazer para nós oh Deus a sua obra esta momento oh Deus do the work at this moment estivemos toforamos poderosos que nos sojamos their powerful hands para ignorarmos para decirnos to resist to evil's vitri nos sojamos estas bendiciones we declare right now those blessings necessitamos o Senhor mais o sentido o Senhor é o eterno dos louros na vida de todos I give to your hands I give to your hands o Lord de la vitória I have I am 100% sure about the in the name of Jesus em nome de Cristo somos mais que vencedores God bless God bless you God bless you and your family down on my knees again surrendering on surrendering on and find me Lord as you draw me near I'm desperate for you desperate for you I surrender and I surrender my soul as mercy and grace unfold I hunger and thirst hunger and thirst with long strength to work I know you hear my cry speak to me now speak to me now I surrender I surrender I surrender I surrender I won't I surrender 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 E aí